Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Batsubara né? Batsubara Batsubara, o carinho acabou né? Batsubara que é aqui Joguei Joguei O Carlo B joga aqui É o boa É Lembrou bastante os jogadores também né? Caminho livre É A gente vai ter um programa que vem lá Estou jogando com o mesmo Olha a boca, vocês estão ligados? A mão está largada? Aí eu vim e escala na máquina A máquina está lá ainda E? A gente vai ter que ser E aí, o senhor? Aí vai E aí, o senhor? E aí, o senhor? Não, a gente vai ter que ser 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 Esse pessoal batalha não, porque a televisão acabou com o circo. Acabou. Acabou com o circo. 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 53% É, eu sei se ela estava se vendendo foi 1826 até a semana . . Vou pend Xí 달러 . . . . . A gente vai parar para a gente fazer isso mesmo, é muito bom Não, eu não sei se ele é bom, né? Não, eu já fui passar um cirurgia em São Paulo, um vestido, não sei o que, ele já fez o tempo Ele é o meu Deus? Ele é o meu Deus? Ele é o meu Deus 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 Ele é um monte de Monti Cerebral É, esse monte Ele vai lá na Sar Ele é o meu Deus Ele é o que eu quiser O Lê, vai ter mal pra fazer essa semana a primeira feneira lá do Porto Feliz Vai ter mal pra fazer a primeira feneira lá da molecada pro Porto Feliz Lê, vai ter mal pra fazer a primeira feneira lá do Porto Feliz Agora, vamos lá. 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 . 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 Eu tenho um carninho no meu irmão Vocês não conversaram com ele Tá bom Olha o neutropado Tá aí né Tá bom então Um abraço Tchau A gente chama aqui de A2 Mas é o terceiro Aqui é a Levina Nossa Aqui é o Fábio 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 É Desculpa, eu sou aqui Desculpa, eu sou nesse pedaço Não, ali é Levina É Passa da coisa aqui Que beleza é essa Sem pena Café? Café? Que cheiro gostoso Ó o cheiro gostoso É que você pega avião É Viu, o Sogro perguntou Vamos almoçar primeiro Jogar Esperar mais um pouco Vamos almoçar primeiro O Rubio tá na larica Depois não deu É a noite 11 e meia Caralho é bom pra almoçar Aqui tem bastante indústria também Um 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 É o conteúdo Falei né? Falei Ah é Você está mais ou menos aqui, vamos para o centro do lado do estádio O restaurante Aquele mesmo do O mesmo É o mesmo E é só É o Garfo É atrás do campo Vai embora Não sei mas basta você olhar um dos edifícios e atrás do edifício É um campo Quer ver o edifício? Só ir na direção de um dos edifícios Guardei mais ou menos Olha lá o centro da loja bonita Que é tudo planejado né? Ruas Largas O restaurante é do lado do Campo Nacional Não Vai ter uma placa É um lugar que vai ser difícil Eu me esqueci Não Não Tem quatro Estou contando cinco edifícios Olha... Tem um aqui atrás Tem mais quatro O que? Eu quero ficar no décimo andar pra enxergar a cidade todo dia Chique, tirar bastante foto Resão panorâmica Era sócio com ele, agora comprou A mulher já explicou, o rapaz explicou Tem uma rotatória Não é aqui a rotatória Segue em frente Segue lá fora Posso? Segue no tamanho sócio? Tá aqui já instruments Segue no cabelo Mais um, é bom Aí pai, queی? Que vender na create Menás pôr Polo Claro pegar aí você vai É enxergar Pelo bem Vem do crazy Estava presAwап Uma Plum Você está devendo, por favor, para aquele moço lá Não está devendo não, imagina E ele promoveu o seu restaurante Ah, é verdade A promoção do restaurante O que ele fez, se ele já foi gerado, ele ia gerar uma dessa vez Restaurante, garfo de ouro Promovia o garfo de ouro O garfo de ouro Agora é o garfo de ouro Onde vocês vão mostrar? O garfo de ouro O garfo de ouro Não sabe agora Eu não sei O garfo de ouro É incrível É incrível Hí cheio, né? Amanhã teve dois, vai Ali Olha Dois, dois, dois Tudo Sim Que O que é isso? . 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 com certeza, em toda a região, uma chuva, vamos dizer assim, calma, mas que sem dúvida deixará o campo encharcado, a torcida também deverá estar prevenida, né, com guarda-chuva, e nós vamos para lá, para fazer a cobertura do jogo do Master, do Master do DERAC, frente aos veteranos de Prado Ferreira, nós almoçamos no restaurante Ogarfo, agora estamos aqui no Hotel Mirage, todas as providências tomadas pelo Soco Pereira, e nós estamos aqui hospedados no Hotel Mirage, os atletas, os demais atletas também estão hospedados no Hotel Mirage, chovendo, né, uma chuva necessária para toda a região aqui do Paraná, bem como lá para o nosso lado de Itapitimim, na cidade de São Paulo, nós vamos, daqui a pouco, fazer a cobertura desta partida amistosa. Hotel Mirage, um hotel confortável, aqui no Paraná, aqui em Rolândia, né, e nós estamos aqui, então, aguardando o momento para nos dirigirmos até Prado Ferreira, uma cidade vizinha aqui de Rolândia. Até mais, então. Pois é, aqui nós estamos com o Soco, estamos com o Niltinho, estamos no Hotel Mirage, né, Soco? Bom hotel, bom senhor. Isso. Diga uma coisa, Soco, qual a expectativa para o jogo agora à tarde lá em Prado Ferreira, chovendo, garoando nessa região? Sim, senhor. O time de Prado Ferreira, para mim, hoje, é desconhecido. Eu conheço o nome dos pessoal que joga lá, sempre como um dos amadores, eu sou aqui em equipe de amadores. E existe um diferenciamento disso aí. Aqui no nosso time tem uma parte que todos foram profissionais, alguns amadores. Então, o resultado normal seria uma vitória nossa. Mas, o tempo, a viagem, a parte física também. Então, aqui nós estamos com o Niltinho, que foi um grande centroavante do DERAC, né? Está pronto para o jogo, não está? Como é que está a sua situação física, Niltinho? Hoje eu só vim passear, né? Só compartilhar com o pessoal aqui, essa viagem, esse passeio. Então, infelizmente, há 15 anos atrás, eu desisti de jogar por causa dele mesmo. Então, não tem possibilidade nenhuma de entrar em campo hoje. Nem bater bola. Carlinho, chama o Carlinho lá. Carlinho, vem cá, Carlinho. Carlinho é o ídolo do... Um dos grandes atletas do... Diga uma coisa, o soco já foi seu técnico? Já. E como que era o soco como técnico? É durão, é molengão, como é que era? Não, era durão. Durão, gente fina. É palavrão do treinador perto dele? Hã? Não tem como falar mal. Não tem como falar mal. Qual time foi que você foi treinado pelo soco? Foi o Beratão em Dourado. Mato Grosso. E o Beratão, você foi bem soco com o Carlinhos? Carlinhos, eu sempre fui bom jogador, sempre foi. Até meu capitão foi. Foi? O capitão, meu, porque... Alguém tem que ter responsabilidade da neta. E até não ia ser misturoso, eu vim aqui, você põe o capitão agora. Prefé. Era um jogador que dentro do campo correspondia às expectativas. E prova disso é que foi campeão brasileiro, jogando pelo Bahia. É, eu tava conversando com ele aí na viagem aí. O Carlinhos jogou por mais de 20 times. Quantos times você jogou, Carlinhos? Quase 20, 26 clubes. 26 clubes. Brincadeira. Cinta alguns pra nós aí. Foi o Bahia, Rio Branco e Americana, Paulinho Jundiaí, 15 Piracicaba, Dourado, Mato Grosso, Rádio Mococa, Tupan, Lensoense, vários clubes do Brasil. São Mourinho. E o DERAC, 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 principalmente o DERAC. O DERAC é mais importante que todos esses cinco que você falou. Justamente, justamente. Pra nós, pelo menos. É, pra nós. Pois é, nós estamos hoje 26 de setembro de 2015. O Soco fica muito contente em receber todo esse pessoal aqui na sua cidade, né, Rolanda? Apesar que você ama Itapetininga, mas você reside em Rolanda, né? O DERAC ficou satisfeitíssimo e já arrumando jogos pra outubro e novembro. Talvez até dezembro. Do mesmo, da mesma maneira que vem agora, volta daqui a pouco, em melhores condições que hoje até. Porque pra fazer a viagem, neste final de semana, foi mais complicado. E daqui pra frente, a coisa fica mais fácil. E o bacana também aqui que o DERAC, a delegação do DERAC é bem recebida, como nós fomos lá no restaurante, o Garfo, né? O Garfo de Ouro, agora. O Garfo de Ouro. Agora você alterou o nome do Garfo. E o Hotel Mirage. O Garfo de Ouro. O Mirage, nós vamos arrumar também o nome pro Mirage. Vamos colocar um pedido bem bonito pro Mirage. O Mirage é o nosso hotel, nós vamos pôr mais alguma coisa na frente. Tem a Maiara. Cadê a Maiara? A Maiara está de frente. A Maiara, né? Tem a Maiara, que é filha de uma amiga minha, gente boa que trabalha aqui, entendeu? E o pessoal do hotel, todo amigo. O hotel não tem como... Não tem. Não tem como ser bem atendido. Tá bom, então. Vamos, então, pra Prado Ferreira e vamos lá acompanhar essa... Prado Ferreira é a cidade luz do Paraná. Cidade luz. É Paris do Paraná. Paris do Paraná. Se passar algum avião em cima, desce no Prado Ferreira pensando que é Paris. Tá legal, então. Valeu, Soco. Até mais. Até mais. Tem que ter que dormir numa cidade pra ter uma boa. Vai ser tempo aí, melhor coisa fazer numa cidade dessa e fazer na beira placa. É. Caramba. Ah, mas aqui já jogou, já. Tem história, viu? Aí tem a história. Vai cantinho pra você ver, bom, né? Tá aqui pra gente, pra você ver Eu joguei na partida do norte De fora você viu, o campo é belezinha Eu quebrei o pé lá Joguei uma venda Solta logo aí Agora que eu ia filmar Ah, Alex, mais um então, vai Peraí, para a bola Ah, não vai marcar Parece que você não vestia a camisa do Derac Rapaz, não... Agora não tô bem a lembrar não Faz tempo, né? Eu joguei contra a seleção, né, brasileira lá no Derac Ah, tá Você tem treinado normalmente? Como é que tá seu preparo físico? Pro jogo de hoje aqui em Prado Ferreira Não tô muito bem, porque eu tô vindo Num estiramento, né? Fiquei três meses parado, né? Tô voltando agora Três meses parado? É Então, não tem... Ultimamente não tem treinado, então? Não, não, tô meio parado Tô voltando hoje E você já jogou aqui em Prado Ferreira, não, né? Não, não, não Não E... Aqui no Paraná você defendeu alguma equipe? Não, eu tive no Matosobara, né? No Matosobara No Arapongas, não No Arapongas, não E... Você vê uma diferença muito grande Do futebol paulístico do Paranaense? Tem uma ideia, mais ou menos? Eu acho que o campeonato paulístico é melhor que o do Paraná, né? Tá certo A Esquerninha tá chamando lá Depois a gente conversa Falou Então, boa tarde a todos Nós íamos fazer um cerimonial, né? Devido à chuva Ia ter a banda municipal aqui fazendo a apresentação Né? Então vamos dar início A homenagem hoje Ao seu João Né? O nosso amigo João também Com o hino nacional E o nosso hino do município Depois o Cláudio Para o... As seguintes apresentações aí Ok, pessoal? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o que E o sol da liberdade Raios fúlgidos E o sol da pátria Nesse instante Seu peor Dessa igualdade Conseguimos conquistar Com braço forte Entre o seio Ó liberdade Desafia o nosso peito A própria morte Ó pátria amada Salve, salve Brasil, um sonho intenso Um raio vívido De amor e de esperança A terra desce Sem teu famoso céu Visor e relímpido A imagem do cruzeiro Resplandece Gigante pela Pabela do Eza És bela, esporte Em palme do colosso E o teu futuro Espele essa grandeza A terra adorada Entre outras mil Mais tu, Brasil Ó pátria amada Os filhos deste sol As mãos de gentil Acabada, Brasil Amém Ó pátria amada Amém Absdev Mas Profissor bar Deitado eternamente em este esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado a sol do novo mundo Do que a terra alto, mais carida, teus sonhos lindos, campos tem mais flores Nossos homens, quem mais me dá, nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada, então a casa, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que ostenta as estrelado, que diga o verde louro nesta flama As no futuro e glória no passado, as cegues da justiça com água forte Verás que um filho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte A terra adorada, entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada Nos filhos deste sol, és mano gentil, a terra amada, Brasil Muito bem, é um dia muito especial para nós Estarmos recebendo a equipe do DERAC, nosso amigo Soco Esteve aqui e a gente aderiu a essa ideia de trazer aqui os representantes do DERAC A Capitininga, DERAC que nos anos 60, 70, foi o melhor time do interior de São Paulo Nós temos aqui ex-profissionais que jogaram no Palmeiras, no Corinthians, São Bento e outras equipes do futebol brasileiro E a gente aproveita essa oportunidade para homenagear duas pessoas muito importantes do nosso futebol amador Assim como tem os importantes do profissional, nós temos o futebol amador Nós temos aqui nosso amigo Sorvon, o nosso ex-treinador, ex-jogador do Prado Ferreira, ex-treinador E tem um filho, o Júnior, que jogou muito tempo no Amador E é um prazer, a família que hoje está presente, acompanhando esse ato Esse jogo, esse troféu, ele está na mão dele, em homenagem ao Sorvon O vencedor vai levar esse troféu, em homenagem a esse grande homem que esteve Não só como treinador, como homem que é, como pai de família que é Eu peço a salva de palco E fazendo parte, nós vamos presentear o Sozão Inês Vai mostrar para os atletas agora uma foto Onde o Sozão, a equipe amadora de Prado Ferreira, onde ele era o treinador Ele que representou, o Paraná não tinha segunda divisão Tinha a taça Paraná de amador E o Prado Ferreira sempre chegou ali Não foi campeão, mas chegou no semifinal, entre as quartas de finais E sempre com um time muito forte E o Sozão era o comandante aqui Enérgico, treinava bastante a equipe para conseguir bons resultados Então, aí está a equipe do Prado Ferreira Porque o esporte, alguns de vocês foram profissionais Estiveram como opção de trabalho Mas aqui no Prado Ferreira, todos eles foram com opção de lazer E com certeza, agora vocês é um lazer Cada um de vocês ama participar dessas compartilhizações, desses jogos assim Isso é muito importante Eu sei que cada um deixa a família em casa para vir aqui Mas eu sei que a paixão é maior ainda Então, ele é isso Por favor, passe para o Sozão Essa simples homenagem, mas de coração Agora vamos manejar uma outra pessoa não menos importante Não menos importante E que nós vamos fazer também Ele está trocado aqui para retirar umas fotos Mas dizendo que não aguenta mais, está com desgaste aqui na região da Virilha Um dos maiores meia-esquerda do futebol amador da região Um jogador diferenciado Que se surge no futebol de hoje Estaria jogando em time grande, seleção e tudo mais É o Messi de hoje Esse rapaz aqui, nós pensamos de ver jogadores trombando Ele tinha uma fita de corpo assim, incrível Só ele mesmo, nunca vi mais um jogador de futebol amador Aplaudir então Então, o Soco, ex-profissional Ex-treinador de futebol profissional da região, do Brasil todo Ele vai fazer essa homenagem Vai entregar essa plaquinha, professor O melhor futebol do interior paulista nos anos 60 Ao atleta João de Moraes Boca de Cedo É, esquecemos o apelido do nome Boca de Cedo Falava um pouquinho só, né? Boca de Cedo Pelos relevantes serviços prestados ao esporte amador de Prado Ferreira Onde é considerado o ídolo do futebol da cidade 26 de novembro de 2015 O Sérgio Almilcar Pereira, o Soca Que entregou a placa José Fernandes da Silva, o Esquerdinha Cadê o Esquerdinha? Ele está lá no fundo Ele é tímido Valeu, gente, parabéns Salva de palma Aê 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 Vai devagar, Márcia Aê 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 É, Jô! 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 Jô! É, 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 Jô! 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 Jô!